Afinal, o que é esse tal de platô? Gente, a gente ouve falar de platô, né? Então, vamos falar agora especificamente do platô, que é o seguinte. O processo de orgasmo no homem e na mulher tem quatro fases. A primeira é o desejo. A segunda é a excitação. A terceira é o platô. E o que é esse que esse platô é seguido do orgasmo que no homem é seguido do período refratário, que é aquele tempo entre uma e outra eleição. Mas então, o que seria o platô? O platô seria a terceira fase do orgasmo e seria aquela fase em que o homem sente o máximo de excitação. É aquele momento que ele sabe que a partir dali ele vai ejacular. Eu diria vulgarmente, falando que é o tesão total. É quase, é muito próximo da hora da ejaculação. Esse é o famoso platô, também chamado de ponto máximo, de ápice, de cungo, de tudo que é bom. E aí